Ho, 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 ho! A vocês, todos os amigos de André Morbi, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! Ho, 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 ho! Meu amigo e minha amiga, nós estamos aqui hoje no Teatro do José de Alencar, dentro do Anexo. Trazendo para vocês um dos melhores e maiores espetáculos do Anexo. É, quando pessoas se reúnem, para exemplo, um para a sua arte, o outro é o que sabe fazer o que é arte, todo mundo vai fazer melhor. Antes de eu falar o que é melhor, vou servir. Música Isso que eu acho que eu conheço, essa música. Claro, como vai? Vem matar aqui não, viu? Que é que você já é diferente. É só com ela, vem lá. Nada do seu interesse. Nós temos, queridos, está aqui, aguentam. Ó o dia, amorzinho! Tchau, tchau! 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 Olhem lá para trás vocês, olha o bicho. Como é seu nome? Ele falou que é Deus com o outro, já estou voltando aqui. A senhora é muito bonitinha. Espera aí, mas a perna não está do certo. Fala que a risa é do bicho e faz a massa, hein? Agora deu certo. Eu não tenho problema, mas ficaram com o meu coraçãozinho. Eu estou muito bonitinho. Estou sentindo todos eles, cara. Diz uma coisa, é a minha que a gente vai fazer um show no Ibáx, no Ibáx... É um abraço, né? Eu vou hoje. Eu sou um bebê, porque parece mais zoológico. Isso, eu vou jogar o microfone. Estou muito emocionado. Então, onde está a minha vida? Só em bicho. Vamos tirar a entrada. É bem calmo. Isso, eu já preguntei. São incinórios, um jogador em voz de cabeça. Mas, para a minha risa morreu. Eu! Não, não estou brincando. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Estou brincando da minha palestra. Olha, é muito... Essa mulher é perigosa. Ah... Você vai fazer esse exercício de ser ruim. Deixa eu ter um termo zero, assim, meu preto... Eu não posso dar preto, mas eu vou fazer isso por uma vez. Você é garganta? Se ele tiver a cara do meu pé, ela aí vai inflamar. Oé, vem cá. Nada do seu interesse. É azul de nós. Menina, não faz. Não faz. Ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Mas ele vai dar uma garganta. Ele vai dar uma garganta. Ele vai dar uma garganta na arca, picho. Ele tem que ir embora. É rico que ele vai entrar na arca, picho. Eu estou arrasado. Olha, gente, já chega. Eu e minha colega de trabalho estamos arrasados por isso. Eu tenho uma música para vocês, Caeta. Seja nós. Eu vou reparar que a gente está burrada. Não fica arrasado, querido. Não se prepara para o mar. O pessoal vai dar. Agora está chovendo, mas a gente vai. A gente diz assim, ó. Quero que você me aperta do inverno Que tudo mais vá para o inferno Quero que você me aperta do inverno Que tudo mais vá para o inferno Que tudo e faisina bem Ponto. A genteーん... Tem! Tem! Tchau, tchau.